Bom dia, pessoal! Mais um dia de luta aqui na roça. Hoje nós estamos reformando a nossa horta de verdura. Meu esposo, que é uma bênção na minha vida, já agradei ele com suco verde, já reformou o sombrite, que choveu muito, apodreceu os paus, virou aquela bagunça. Mas a chuva é uma bênção e nós aqui da roça precisamos muito dela, não podemos reclamar. Aí ele fez a reforma, eu comprei ontem umas mudinhas de verdura, lá na minha amiga Regina do Semear, que vende umas mudinhas de verdura maravilhosa. É só fazer o canteiro, coloca na terra, dentro de 30 dias você já está comendo as folhas, alface, arrúcula, é muito prática. E hoje a gente deu uma geral nessa horta, porque precisa. Carpi, precisa jogar algum esterco, adubo e algumas coisas que eu coloco a mais, por consequência da chuva, que nos traz algumas pragas. E nós colocamos. Olha gente, eu estou com esse chapéu hoje, ele está diferente, não é meu não, é do meu abençoado. Vamos lá! Olha gente, nós reformamos o almeirão. Esse almeirão é uma bênção. Faz uns dois meses que plantamos e estamos colhendo. Demos uma podadinha nele e agora ele sai. A couve também, olha aqui o canteirinho de couve, só fazer a desbrota. A horta é muito forturenta, mas você tem que estar fazendo a desbrota, que eu ainda vou fazer. E esses branquinhos que estão aparecendo aqui, é cinza. Eu gosto de jogar cinza, porque a chuva foi tanto esse ano, graças a Deus, Mas ela nos trouxe umas pragas. Sabe aquele escaramujinho? Aqui na roça também aparece. Tem costume muito normal de aparecer na cidade, mas aqui na roça também aparece. E a cinza, ela tem um efeito muito bom contra esses escaramujinhos. Olha, aqui nós plantamos alface crespa, aquela crocante. Aqui pouco está aparecendo, mas é a roxa. Nós plantamos a roxa porque eu tenho uma neta. Ela não está aqui, não sei se ela vai vir comer. Mas a Beatriz, ela ama alface roxa e rúcula. Então nós plantamos aqui. De repente ela vem nos visitar e tem essa verdura maravilhosa que é alface roxa e a rúcula. Olha gente, eu estou sempre falando para vocês do meu arroz amarelinho com açafrão. Eu amo fazer arroz com açafrão e aqui em casa eu não faço mais arroz branco. Mas eu planto o açafrão. Olha o pé dele que beleza. Aqui eu tenho outro pezinho de açafrão. Olha que beleza. Logo agora que entra a seca, que para as chuvas, ele cai essas folhas, seca tudo e fica o carazinho lá. E tem também o gengibre, que eu uso muito gengibre na comida. Aqui, olha, acho que tem. Está o carazinho dele aqui. Ah, meu abençoado tampou. É bom. Gente, eu já fiz limpeza no galinheiro e tirei esse balde de esterco de galinha, porque a horta também, ela precisa muito de esterco. Então, a gente tem que estar colocando a couve. A couve, eu tirei os ninhos de galinha. Olha aqui que é cisco. Mas dá cada couve que é uma beleza. A gente faz a desbrota e coloca esse cisco no pé dela e joga água. Mas olha, dá cada couve que é uma beleza. Olha, gente, acabamos de plantar cenoura e cebola de cabeça. A gente semeia cebola de cabeça, ela vai nascer. E na hora que ela estiver mais ou menos com um palmo de comprimento, a gente transplanta, faz um outro canteiro e passa ela para esse canteiro. Agora, aqui nós plantamos, olha, beterraba, que vai ser transplantada também. Plantamos a beterraba. A hora que ela estiver mais ou menos uns dois, três centímetros, que a mudinha estiver bem forte, a gente passa para um canteiro. E aqui a alface. A gente compra a mudinha, mas a gente semeia também. Quando aquela lá já está, a gente já está consumindo, já vem outra mudinha na hora de passar para o canteiro. A gente está sempre fazendo isso. Agora, a cenoura é plantio direto. A gente não transplanta. Já plantou definitivo no lugar que ela vai ficar. Olha, nós plantamos a cebola de cabeça. Aqui nós temos um consumo mais ou menos de uns sete ou oito meses só de cebola daqui da roça. Não compramos cebola. A hora que ela estiver no ponto de transplantar, a gente faz um canteiro bem grande. O espaçamento dela é pequeno. Cabe bastante muda no canteiro. E a gente planta. Daí, uns três meses e meio, quatro meses, a gente está colhendo a cebola de cabeça. Que é uma beleza, uma cebola orgânica. Na nossa horta aqui, nós não usamos nenhum produto químico. Tudo matéria orgânica. É esterco de galinha, é palha de café. É o próprio cisco da horta, que a gente carpe a horta e deixa apodrecer aquele cisco e coloca no pé das couves. Aí o pessoal fala assim, a roça é um forturão. É mesmo, mas a gente tem que pôr a mão na massa. Tem que trabalhar, tem que estar cuidando, tem que estar regando todos os dias. Com esse sol, a gente rega cedo e à tarde. A verdura está sempre sadia, macinha, que a falta de água endurece as folhas. Então, é tudo isso. É muito forturento, mas dá muito trabalho. Verdura e as frutas, os legumes. É um ciclo, né? Agora a gente está terminando o quiabo, a abobrinha, o pepino já terminou. Vou plantar mais umas covinhas de pepino também. Quem sabe produz, mas já não é muito na época. Então, é tudo isso. Vai terminando os legumes, vem as folhas. Agora é um período de seca, entra um período de menos chuva. Então, para a folha é bem melhor, mais fácil para produzir. Mas requere muito trabalho e muito cuidado, muita atenção com as pragas. A falta de água também não deixa produzir bem. A gente entra num período já que diminui a água. Mas vale a pena, viu? Tudo isso é fartura e compensa o trabalho que a gente tem. Olha, gente. Agora nós vamos plantar a vagem. Olha, eu vou pôr umas quatro sementinhas de vagem em cada cova. Nossa, foi até mais. Porque essa semente ficou aqui na chuva, no sol. Aqui, olha. Eu faço assim, eu colho da própria semente. E aí, vamos ver se vai nascer. Mas eu acho que nasce, sim. Essa vagem, ela é uma beleza. Ela é aquela macarrão. Ela é farturenta mesmo. Mas uma beleza. Olha, gente. Meu estaleiro de chuchu, ele produziu tanto chuchu. Mas tanto chuchu com essas chuvas que ele caiu. É outra mão de obra que nós vamos ter. Levantar o estaleiro. Quer dizer, fazer outro para ter bastante chuchu. Agora entra um período meio complicado para produzir chuchu. Mas o que a gente faz? Está sempre regando o pezinho. Ele produz menos, mas produz. Olha, deu tanto que caiu o estaleiro. Vamos ter que fazer outro estaleiro para ter fartura de chuchu. Olha, gente. Hoje foi o dia todo plantando. Eu estou olhando aqui para não pisar em canteiro. O dia todo plantando, mexendo com a horta de verdura. Graças a Deus, plantamos tudo. Agora é só regar e carpir. Só, né? Então, eu quis mostrar para vocês o nosso dia a dia aqui. O porquê também que a gente tem essa fartura. Enfrentamos um sol horrível, mas continuamos nosso trabalho. E essa lida. A gente planta, a gente tem que carpir, tem que regar. Aí vem a coleta. Acaba, planta de novo, vai carpindo. É o motivo dessa fartura aqui na roça. É muito trabalho, é muita luta, mas compensa. E nós temos os nossos familiares também, que coopera bastante. Porque essa fartura nós dividimos com a família. É muita coisa para a gente consumir. Mesmo assim, dá muito trabalho e envolve muita gente. Mas eu e o meu abençoado está sempre na frente. Sempre fazendo as coisas. Gente, o nosso espaço aqui está pequeno. Está pequeno porque vai plantar cebola de cabeça. Eu queria plantar alho. O ano passado eu até tentei, plantei alho. Mas infelizmente não consegui fazer a cabeça. A semente que eu consegui não foi boa. Então não existe mais. A verdade é essa. Eu já tentei até no Rio Grande do Sul, pedir semente que eu compro para plantar o alho, mas não consigo. Mas a gente planta cebola, que faz uma fartura enorme. Mas aqui hoje faltou o brócolis, o repolho, a couve-flor, que eu sempre tenho aqui, não vai ter espaço. A horta está pequena. Ela está à metade com sombrite e à metade sem o sombrite. Vamos ter que colocar o restante do sombrite na metade, porque o sol está tão quente que ele queima as folhas mais sensíveis, que é do almeirão, da alface, da chicória, da couve. Ele chega a queimar. Se a gente não jogar bastante água, não tem mesmo. Então tudo isso tem um custo. Aqui é o nosso trabalho, o nosso suor, a nossa dedicação. A de vocês, infelizmente, é o preço no supermercado. Que nem todo mundo tem essa oportunidade de ter, às vezes, um pedacinho de terra, um espaço para plantar. Mas também aqui não é fácil. A gente alimenta com qualidade, tem a verdura a hora que a gente quer, mas tem que estar plantando. E isso requer muito trabalho, muito cuidado e muita dedicação. Todos os dias, ou eu ou ele, levanta, vem, liga a mangueira e tem que jogar. Porque senão a planta sente. E principalmente a verdura de folha, ela não aguenta. Olha, hoje eu mostrei para vocês esse recomeço da nossa horta de verdura. Porque até agora foi legumes e algumas verduras que a gente tinha. Mas da agora para frente vai ter bastante fartura, se Deus quiser. E eu espero você para o meu próximo vídeo. Olha, amanhã eu vou estar gravando um vídeo de sobremesa para o final da semana. Ó, facinha de fazer. Deliciosa. Aquela sobremesa que nem é da mãe. É da bisa. Deliciosa. Deliciosa. Quando eu lembro, olha, eu chego salivar. Estou louca para chegar amanhã para me gravar esse vídeo. E está passando para vocês. E eu espero você. Até o próximo vídeo. Eu te aguardo. Até lá.